Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Rodrigo Marques Alves, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso Secundes Felipe Santo, para o cargo de Auditor do Estado, para a área de Tecnologia e da Informação. Rodrigo, eu quero agradecer a sua disponibilidade, participar dessa entrevista em vídeo, você que também já deu uma entrevista para o inscrito, que já está disponível no nosso site. Parabéns por essa aprovação, e para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse, que as pessoas estão me assistindo, falam bem diante de vocês, vão suportar a cidade, qual a sua formação. Olá a todos, me chamo Rodrigo, sou natural de Petrolina, Pernambuco, tenho 35 anos, sou formado em Sistema de Telecomunicações, com pós-graduação em Gestão e Infraestrutura de TI. E quando e como veio a vontade de fazer compasso público, de se tornar um servidor público? Ah Thaís, é uma história assim até longa, porque eu vim para Brasília, eu moro em Brasília atualmente, eu vim para cá com 18 anos e Brasília respira concurso, mas desde o começo eu fazia uma prova ou outra sem se aprofundar verdadeiramente, né? E a gente sabe que cada vez mais está se profissionalizando essa área, então não aceita mais amadores, tem que cair a fundo mesmo. E aí, desde 2019, no finalzinho ali, eu virei assinante vitalício do Estratégia, disse, não, agora eu vou entrar com tudo nesse negócio. E agora, graças a Deus, eu colhi um bom fruto agora, dessa vez. Comentou, dessa vez, mas já tinha passado pela experiência de aprovação antes? Sim, sim, eu fui nomeado ano passado para a Secretaria de Educação, mas não aceitei, porque já visando essas provas de mais alto nível, né? E eu sou o próximo a ser nomeado na PGDF, aqui do DF também, e aí, assim, estou nessa expectativa, mas provavelmente esse que eu passei agora é o que eu estou mais ansioso. A sua área de formação, hoje em dia, tem sido muito exigida nos concursos, até concursos para qualquer área de formação, né? Hoje em dia, tecnologia da informação, essa área, digamos assim, no meu tempo era informática, né? Hoje, até os concursos estão bem evoluídos, estão pedindo sim, alguns, mas muitos estão exigindo muito dessa área de tecnologia. Então, digamos assim, que você saia um pouquinho na frente, pelo menos, dessa questão do conteúdo. Mas, mesmo que seja um concurso que vá cair tecnologia da informação, mas que exigir o nível superior em qualquer área, não quer dizer que lá dentro você vai conseguir trabalhar na sua área de formação. No seu caso, você sempre fez concursos, né? Pensando na especialidade tecnologia da informação, nessa especialidade de computação, ou você chegou a fazer concursos também para qualquer área de formação, né? Pensando, almejando, quem sabe lá dentro, migrar especificamente para essa área. Esse foi um dos erros meus, ali por volta de 2017, 2018, eu tentar fazer concursos para a área geral, porque naquela época os concursos da área de TI estavam bem raros, estavam uma seca, do mesmo jeito que da área fiscal, exatamente, mais ou menos. Então, acabou que eu fui fazer para a área geral e não se especializava, né? Nas áreas, e acabava assim, também não estudava tanto como deveria, porque não gostava tanto da área geral. Aí, como eu falei, no final de 2019, eu falei, não, minha área é TI, e eu tenho que estudar para ela. E, graças a Deus, a partir da pandemia, os concursos, os órgãos, perceberam que TI é essencial hoje em dia. Então, aí, começou a ter mais concursos na área de TI. Então, aí, eu voltei integralmente para a área de TI desde 2019, desde o finalzinho de 2019, e percebi que aquele tempo que eu estudei para as áreas gerais não foi... ajudou em algumas matérias, na área português, constitucional, administrativa. Mas, se eu tivesse focado mais em TI desde o começo, teria tido sucesso antes. Somos concursos mais focados na área de TI, né? Para a sua sorte, para o azar de muitos, porque eu sei que é uma disciplina bem difícil, como eu disse. Hoje em dia, até concursos que vão exigir qualquer nível de formação, estão pegando pesado. Eu vejo que alguns cargos não têm especialidade, alguns órgãos não têm especialidade em tecnologia da informação. Então, a fórmula que eles têm de conseguir profissionais nessa área é pegando pesado na prova, porque a prova, automaticamente, vai filtrar quem entra para conseguir pessoas para trabalhar nessa área de tecnologia da informação. E até uma dúvida, né? Quando a gente fala assim, ah, não dá para tirar para tudo quanto é lado, você precisa escolher uma área. De forma geral, a gente pensa assim, ah, vai escolher a área oficial, vai escolher a área fiscal, vai escolher a área de controle, vai escolher a área... Enfim, a gente pensa em áreas, mas não pensando muito na formação. A gente pensa em áreas pensando realmente no trabalho a ser desenvolvido. Quando a gente fala em áreas pensando na formação, você pode pegar vários outros concursos, né? Concursos de áreas diferentes, digamos assim, pensando na especialidade. Então, quem é formado em tecnologia da informação, por exemplo, pode ter oportunidades na área de tribunais, pode ter oportunidades na área de controle, pode ter oportunidades na área fiscal. Então, me tira uma dúvida, né? Como faz para eu poder estudar nesses casos? Você fez em muitas áreas diferentes, concursos de órgãos diferentes, pensando na especialidade? E a matéria acaba sendo bem parecida? Dá para estudar para a tecnologia da informação e fazer concurso de tribunal e fazer concurso de outros órgãos, assim, tendo uma boa qualidade de estudo, mantendo uma base sólida? Sim, mas depende muito de como veio o edital. Um exemplo, nesse ano, está saindo vários tribunais regionais de trabalho. E neles, a área de TI está vindo, assim, 70% da prova. Então, nesse caso, e assim, nas matérias básicas, são aquelas matérias básicas de todo concurso, que é constitucional, administrativo e português. Nesse caso, sim, dá para fazer tranquilo. Agora, em outros casos, como eu estudo para a área de controle e especializando mais ainda controle em TI. Eu posso fazer, por exemplo, alguns de tribunais regionais, porque tem do jeito que eu acabei de dizer. Mas fiscos, como tem tributário muito forte, legislação tributária, nas matérias básicas e também nas matérias específicas, não dá. Já não dá para fazer essa conciliação. Tem que ser, assim, só dá para fugir da área de controle, que é a que eu estudo. Controle com TI, dá para fazer outros de TI e que as matérias fora de controle não sejam muitas, ou talvez uma, que não tem tanto peso. Se tiver, não dá para conciliar. Então, a dica seria, assim, você tem a sua especialidade, mas mesmo assim, escolha uma área, seja fiscal, tribunal, controle, e aí, a partir daí, o que surgir de oportunidades, você pega essas oportunidades, que eu estou vendo aqui nessa entrevista, por isso que você fez concurso da SEB, de conselho, secretaria de educação, então, assim, você ter realmente um foco, um foco ali, um filtro, e a partir daí, os concursos que saírem, você analisar se dá ou não para você fazer a prova. Dá ou sempre dá para fazer a prova, mas se você tem a oportunidade de passar, melhor dizendo. Isso, assim, fazer, fazer, todo mundo faz, mas fazer com chance de passar dentro das vagas, ou próximo delas, né? Porque se você aprovar muito longe, acaba que, às vezes, nem é chamado. E pensando também, o que a gente está falando, né, de uma especialidade, que é a Tecnologia da Informação, eu vejo que as provas para quem faz concurso, em áreas específicas, por exemplo, eu que sou jornalista, né, eu saber as matérias de jornalismo, não é vantagem nenhuma, porque eu parto o pescoço que todo mundo passou pela faculdade e em algum momento viu. Então, por mais que a parte básica seja uma parte pequena, ou seja uma parte que vai valer menos pontos, ela é muito importante, porque muitas vezes ela vai ser decisiva para quem vai entrar ou não, porque é ela que muitas vezes vai fazer a diferença. Na área de TI, você percebe isso também, que as matérias básicas, elas, se mesmo que tenham peso menor, ou que tenham menos questões, elas são importantes, podem ser decisivas na classificação, porque muitas vezes as pessoas não vão estudar tanto, não vão dar tanta importância, ou mesmo não vai ter tempo de ver essas matérias para a prova? Sem dúvida, Thais, sem dúvida. Ali, por volta de 2015, 2016, eu estava estudando para a área de TI, e o que não deixou eu passar foi as matérias básicas. Eu ignorei os direitos, direito constitucional, administrativo, as matérias básicas, português também, e aí eu não passava, eu estava muito bem em TI, mas não passava pelas básicas. Eu vendo que estava batendo na trava, eu deveria ter focado nessas básicas. Foquei, mas esqueci TI. Aí foi que eu fiquei ali, aquele tempo de 2016, 2017, 2018, focando nas matérias gerais, nos concursos de qualquer formação, e não consegui a aprovação. Mas se eu tivesse focado, corrigido o buraco que eu tinha nas matérias básicas, e focado no que eu já conhecia muito bem de TI, já tinha aprovado bem antes, num bom concurso. Mas hoje em dia não dá, essas matérias aí é pré-requisito mínimo, e você tem que estar bom nelas. Então, a palavra é equilíbrio, tem que estudar tudo, não tem jeito. E falando em estudar, quantas horas por dia você conseguiu estudar para concurso público, e nesse tempo você precisou conciliar também com o trabalho, com outros projetos pessoais? É, sempre trabalhei. Nunca consegui ficar dedicado aos estudos, que já é muita coisa, a gente sabe. Mas eu sempre trabalhei. Graças a Deus, o trabalho que eu desempenho atualmente é terceirizado em uma empresa terceirizada dentro do TCU, no setor de áudio e vida, a gente cuide das ações plenárias e tudo mais, mas lá hoje eu cumpro seis horas diárias. Então, foi até um desses motivos de eu não ter assumido a Secretaria de Educação, que é 40 horas, porque eu visando outros concursos, eu pensei, não, melhor eu trabalhar às seis, e ter o tempo de manhã, e ter o final do dia, à noite, para poder estudar e cuidar da família. E, assim, falando de tempo de estudo, em média, de três a quatro horas por dia. Minha esposa está grávida, do segundo filho, a gente vai ter um menino agora, ela está grávida cinco meses, e a gente tem uma bebezinha de um ano e dois meses, um ano e três. E aí, assim, tive que conciliar, mulher grávida, ir estudando e tal, um dia tem que ir na consulta, outro dia tem que ir outra coisa, e aí você teve que conciliar aí, nessa fase aí, junto da pandemia. E, durante a pandemia, eu praticamente trabalhei totalmente presencial, então, tinha que ir para o trabalho, voltar, cuidar em casa e tal, mas, graças a Deus, assim, deu para separar um pouquinho. Eu combinei muito bem com minhas esposas, diz, ó, eu tenho essa missão aqui, e, assim, ela foi muito compreensiva, foi uma guerreira, assim, nas madrugadas, ela que levantava, ia cuidar do bebê, porque eu falei para ela, com o pulseiro, eu tenho que dormir. Se eu não conseguir dormir, eu não consigo consolidar o conhecimento. E ela foi excelente nisso aí, compreendeu perfeitamente, ficava bem cansada, mas ela, hoje, graças a Deus, está bem mais tranquila, hoje ela está lá em Pernambuco, eu deixei ela passar um tempo lá na casa da mãe dela, agora, na segunda gravidez, graças a Deus, assim, a gente conseguiu conciliar bem, e eu consegui estudar essa média. Alguns dias, assim, final de semana, dava para estudar seis, sete horas líquidas. É interessante o seu apoio da família, né, porque os frutos é para a família, então, poder entender isso, que é um investimento, né, realmente, não deve ser fácil, eu sou mãe, sei quanto é difícil cuidar de criança pequena, você poder ter o apoio do parceiro, faz a diferença também, mas o apoio vem, muitas vezes, não só na forma de tempo, de tempo, de dedicação de tempo, mas de investir no futuro, pensando na família também. E uma coisa que você comentou aí, que você é terceirizado do PCU, né, eu imagino que você devia ser aquela criança ali, que estava com o pirulito na mão, mas não podia pegar para si o pirulito, né, que apesar de estarmos desfrutando das qualidades de um ambiente de servidores públicos, né, a gente sabe que o PCU foi eleito aí, um dos melhores lugares para se trabalhar durante, eu não lembro o ano que foi, mas que a estrutura é maravilhosa do PCU, o ambiente de trabalho é tudo, então você desfrutava de tudo, mas você não desfrutava dos benefícios de ser de fato um servidor do PCU, né, então imagino que isso tenha sido, estar lá dentro tenha sido um estímulo a mais, para você poder também garantir seu cargo público, e poder estar não só com o pirulito na mão, mas poder desfrutar também do doce, né? Sim, foi justamente isso que me fez me apaixonar para a área de controle, né, então eu disse, não, eu vou estudar para essa área, infelizmente eu não fiz o concurso do TCU, eu estava assim, em algum momento que eu fiquei bem desanimado, eu não fiz nem inscrição, mas, assim, não, aí eu fiz CGU, ficou faltando bem pouquinho, bati na trave, inclusive essa camisa aqui foi do Aulã da CGU, e aí depois eu falei, não, tá perto, tá perto, dessa vez eu vou com tudo, e aí, logo depois, três meses depois do concurso da CGU, teve esse da Seconte, e graças a Deus a gente conseguiu a aprovação. Veio a aprovação, veio a aprovação no topo da lista, veio o convite para o baile do Estratégia, que é o assunto do momento também, para poder comemorar, junto com outros concurseiros, essa conquista, né, como é que foi quando você viu seu nome no topo da lista? Imagino que passei em concurso público, é algo que todo mundo quer, é algo que todo mundo sonha, mas assim, por mais que você seja ambicioso, você quer passar dentro das vagas, você vai passar em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, não faz diferença, você faz na questão da nomeação, claro, quanto mais você é nomeado, mais você começa a receber salário, mais você é aposento também, mas isso aqui é uma vaga, quer estar dentro das vagas, você é daqueles que viu, olhou várias vezes para ver se estava certo, estava no primeiro mês, acreditou logo de cara, como que foi quando você viu seu nome no alívio e seus aprovados? Foi assim, um mix de emoções, né, inicialmente quando eu vi, eu meio que congelei, eu travei assim, e fiquei assim, aquela coisa, valeu a pena, foi um alívio, tirou um peso gigante das costas, né, e eu não imaginava que passaria em primeiro, imaginava ali que eu estaria entre o quarto, quinto, né, e esse concurso era para duas vagas imediatas, mas cadastro reserva para 14 pessoas, então eu fiquei assim, não, ficando ali em quinto e sexto, eu vou estar bom, vão me chamar um ano e pouco depois, talvez, talvez chame na primeira leva, porque tem todo mundo que está querendo, é a menina dos olhos no momento, mas quando eu vim primeiro, aí eu, ficou melhor, né, ficou mais, um saborzinho especial. Você tem uma realidade muito próxima, né, da grande maioria dos concurseiros, que é ter que conciliar com o trabalho, ainda tem que conciliar com a família, filhos pequenos, não sei o que não é fácil, sobrando poucas horas por dia, né, mas o que conta mesmo, eu acho que num dia de estudo, não é a quantidade, é a qualidade, tem gente que essas faças, aqui é que faz, eu dou 12 horas por dia, mas de proveitoso, de absorver conteúdo, e sinceramente, né, eu acho que vejo, claro que as pessoas falam, precisaram 10 horas por dia, eu acredito nisso, mas acredito quando é reta final, porque eu acho que vem uma empolgação a mais, um gás a mais, a minha chegada está ali, mas ninguém consegue manter uma rotina, estudar todos os dias, 12 horas por dia, 10 horas por dia, mesmo que tenha tempo para isso, né, a cabeça não consegue absorver tanto conteúdo, até a gente no trabalho, que trabalha 8 horas por dia, e a gente vai diversificando, a gente vai fazer algo que vai ser muito mais prático, do que exigidamente, ou no outro momento, você vai fazer algo que vai exigir muito mais da mente, do que do físico, então a gente vai mudando os estímulos, e consegue de fato trabalhar 8 horas por dia, mas para o estudo não, é concentração o tempo todo, ninguém consegue ficar concentrado tanto tempo, então durante esse tempo que você conseguiu estudar, como você fazia para ser um estudo realmente de qualidade, né, quanto tempo era estudo de matéria nova, quanto tempo era de revisão, quantas matérias você estudava por dia, para poder mudar, né, o tipo de conteúdo que você está estudando, para realmente conseguir absorver o conteúdo, então como que era, né, como que você montou aí o seu cronograma, o seu ciclo de estudos? É, eu estudei por ciclo, né, porque por ciclo, se você tem imprevisto, e com mulher grávida, geralmente tem imprevisto, eu parava e voltava da onde eu continuei, da onde eu parei, mas eu até estudei ali em 2020, durante alguns meses, 10 horas líquidas todos os dias, mas não é sustentável, é muito trabalhoso, você fica sobrecarregado a sua mente, né, eu não acho sustentável a longo prazo, talvez mais de 3 meses, 4 meses já é muito, e hoje, assim, no último ano, mais ou menos, eu percebi que a qualidade estava, assim, a quantidade não estava fazendo tanto efeito, e a qualidade sim, então eu parei muito de ficar preocupada, se tem que fazer 10 horas, 9, 10 horas, tal, tem jeito que eu faço 2 horas, mas eu faço com qualidade, procurando dormir bem, né, procurando assim, ó, eu vou tampar os buracos principais das matérias, porque, assim, um grande mito que as pessoas acham, que a concorrência vai te derrubar, não, principalmente na área em TI, concurseiro, o maior concorrente dele é ele mesmo, se você conseguir praticamente os mínimos em todas as matérias, em todos os grupos de matérias, você está dentro, em TI, porque TI é um mundo muito grande, e cada dia tem uma tecnologia nova, uma coisa nova, e aí você não tem como abraçar tudo, você vai ter que, assim, focar, ter um pouco de feeling, de perceber, ó, isso aqui está mais em voga, essa tecnologia está mais defasada, não vai cair tanto, e focar naquilo que tem grande probabilidade, o pareto, né, o 80%, é os 20% que vai dar os 80% da prova, tem muito disso em TI, e aí você vai fazendo, tem que fazer várias provas, para também pegar esse feeling, e perceber que não adianta, assim, matar, ou fechar edital, não existe praticamente isso em TI, fechar edital, vai surgir sempre uma coisa nova, o examinador sempre vai colocar uma coisa nova, mas você tem que garantir, aquela média, de 70%, 80%, porque é o que te vai colocar para dentro. É sem contar também, para a gente estar atrás lá, noções de não sei o que, né, o que é noção? É sem noção a noção que vem, que vem cobrando na prova, então não dá para você saber, né, por trás dessas palavrinhas, conhecimentos básicos de tal, quando vem lá, exatamente o que vai ser cobrado, né, talvez seja mais fácil, mas todo edital, vem essa palavrinha, né, de conhecimentos básicos, ou alguma coisa no sentido de, noções, bem, então nunca ninguém vai saber tudo, e mesmo que passe por todo o edital, consiga passar, ninguém consegue memorizar tudo, acho que ninguém chega na prova 100% seguro, achando que vai chegar lá, vai fechar, e vai ser tudo lindo, né, sempre vem essa, essa dúvida, que nunca se sabe o que a banca vai cobrar, mas dá para se ter uma ideia, como você disse, fazendo provas, fazendo questões, fazendo simulados, né, como que você exercitava o seu conhecimento, você fez bastante simulados, fez muitas questões também, que importância as questões, teve para você na sua preparação? Sim, fiz muitas questões, calculando aí, mais ou menos, eu fiz mais de 20 mil questões, né, e assim, horas líquidas também, de estudo, eu parei meio de contar, tem uns seis meses, que eu parei assim, de cronometrar as horas líquidas, eu fui assim, não é que eu vou com a maré, não, eu fui sentindo, não, hoje eu estudei tanto e tal, e tal, mas não cronometrar exatamente, cada segundo, não, ultimamente não, mas até onde eu cronometrei, mais de 2 mil horas líquidas também, de estudo, e aí, essas questões, esses 20 mil, junto com inúmeros simulados, do Estratégia, por exemplo, do concurso do TCR Rio de Janeiro, eu fiz sete simulados no Estratégia, acho que era um a cada 15 dias, e eu fui vendo que ia tendo uma progressão, ia tendo um crescimento, né, infelizmente eu bati na trave, o último do TCR Rio de Janeiro, eu aprovei na objetiva, e na discursiva, faltou um pouquinho, e não consegui na discursiva, eu percebi que bater na trave, não é uma coisa ruim, é um copo meio cheio, ou um copo meio vazio, e eu comecei a ver, é um copo meio cheio, tá próximo, graças a Deus, eu estudei mais um pouco, tampei as lacunas, e consegui a aprovação desse, da Secundi. Bem aprovação, bem pedido de entrevista, vai, vai, a gente fica muito feliz, de saber que a gente fez parte dessa caminhada, eu sempre falo, né, que o bom material não é nada, se não tem alguém se dedicando a ele, então o bom material é a sua ponte, quem faz a entrevista são vocês, e a gente fica muito feliz, de fazer parte dessa caminhada. E pra gente já, ir caminhando pra fechar essa entrevista, claro que durante a nossa conversa, a gente falou o tempo todo sobre isso, sobre como foi a sua preparação, apontando o que você fez, que deu certo, o que você fez, que não deu tão certo assim, mas pra gente colocar isso, né, numa resposta só, o que você apontaria que foram os seus principais erros, e o que você colocaria também como seus principais acentos? Meus principais erros foram, até que eu apontei, que eu fiquei pulando um pouco de área, mesmo estando na área de controle, aí eu saí da área de TI, fui pra área geral, depois voltei, fiz alguns outros de área geral, e isso me prejudicou muito, porque eu não focava exatamente na minha especialidade. E o acerto foi esse também, quando eu percebi que eu tava cometendo esse erro, e foquei na área de TI, e preenchei todas as lacunas, não com a meta de fechar edital, não, mas de conseguir ali os 75, 80% do edital, e focar nas matérias principais. E Rodrigo, agora sim, pra gente fechar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar, principalmente pra quem vai iniciar os estudos pra concurso a pouco do público agora, seja, né, pensando em cargos específicos na área de TI, ou seja, quem vai ter que estudar TI pra poder fazer concurso aí, pra qualquer área de formação, que como a gente disse, principalmente pros cargos na área de controle fiscal, tem caído sim, mesmo nesse dia de qualquer área de formação, e eu queria que você deixasse uma mensagem também pra quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a conselha da aprovação, como até que você contestou a sua. É, eu aconselho que você comece a gostar do cargo, comece a se ver já empossado naquele cargo, tentando fazer assim, no dia a dia, as tarefas que você for fazer, tentar ligar com aquilo, porque lá no meu trabalho, quando eu vejo, eu assisto, tenho que participar das sessões plenárias, quando eu vejo um ministro relatando um voto de uma auditoria, de monitoramento e tudo mais, eu já vou pegando uma parte ou outra e gravando, igual, isso ali tem um recurso assim, tem assim, pra ir entendendo o dia a dia, quando eu tomar posse, o que é que eu vou fazer. Então, isso é muito bom, e você tem que se, gostar do processo, começar a amar o processo, né? Você estudar uma coisa que não gosta, não vai ajudar tanto, então tem que começar a gostar e meio que curtir um pouco essa trajetória, né? Essa jornada, uma jornada concurseira, ou a nomeação, a aprovação é só a coroação, você tem que ir plantando todo dia, porque aí você vai colher. Então tem que ter esse foco e focar também numa área, ou seja, controle, ou fiscal, tribunais, e se possível, focar também numa especialidade dentro daquela área, que aí você vai ter muito mais chance de aprovação a médio prazo, vou dizer assim, porque no mínimo aí um ano e meio, dois, tem que ter esse tempinho aí, tem as exceções, menos do que isso, mas aí vai influenciar a formação, a vida da pessoa antes dos concursos, né? E aí talvez é uma pitadinha de sorte, mas é mais ou menos isso aí, um ano e meio, dois, pra ter essa aprovação. E tem que perseverar, chegando perto, batendo na trave, não pode desanimar, tem que insistir mais um pouco que aí vem a vitória. Ah, eu tenho certeza que tem gente do outro lado assistindo, nossa, um ano pra ser aprovado, um ano e meio pra ser aprovado, mas pra alcançar um cargo que vai ser pro resto da sua vida. Claro, pensando que você vai trabalhar direitinho, vai cumprir todas as metas, não vai fazer nada de errado, porque a gente sabe que serviço público, né, é garantia de serviço sim, de trabalho sim, pro resto da vida, mas só depende de você, de você fazer tudo certinho, você não vai ter que se preocupar, né, em ser demitido, com crises, com nada disso, então sem dúvida nenhuma, vai ser um ano, um ano e meio, que vale o investimento, acho que o Rodrigo também tá falando de grandes concursos, então se você aí precisa de algo rápido, né, pense em outras possibilidades, em processos seletivos, às vezes, que vão acontecendo, em concursos de prefeituras, concursos menores, que vão ter uma remuneração menor também, mas que vai te garantir uma aprovação mais rápida, vai te garantir um certo, é um mínimo aí, né, pensando em concorso, em remuneração, e tudo, pra continuar investindo nos estudos, e vir a aprovação no concurso dos sonhos, só uma dúvida, a vida de concurseiro acaba, ou vai seguir estudando? Por enquanto, continua, ainda não fui nomeado, então, daqui a 15 dias, eu tô fazendo prova em Tocantins, na semana seguinte, em Minas, e assim vai. O Dita vai sentir falta nessa vida de concurseiro, eu vejo o pessoal que acostuma a estudar, mas tudo conhecimento é algo que você vai precisar trazer pra vida inteira, então, vai colher bons frutos. Então, Rodrigo, pra mais uma vez, obrigado pela entrevista, parabéns pela conquista, e obrigado também pela confiança no material dos Estratégia Concursos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada, Rodrigo, pra você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista, é por escrito do Rodrigo, conferir outras entrevistas, deve ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. E aí